O Senhor tá me dizendo que nesta madrugada já está libertando, já está libertando Fala, fala, abre a boca, não abre a boca, abre a boca, eu venho aqui pra conquistar Tu não veio aqui não, pra ficar com essa tua boca fechada Ele tá descendo, ele tá descendo, ele tá descendo, ele tá descendo Ele desce aqui no altar, aqui tem coração endurecido Aqui no altar tem coração endurecido, Deus tá falado Quebra, quebra, quebra esse gelo, Jesus, quebra, quebra esse gelo, Jesus Quebra essa fieira Esse fogo está queimando Esse fogo está queimando Aonde estiveram a mão levantada, Senhor, aonde estiveram a mão levantada, Senhor, aonde estiveram a mão levantada, agora Tira, 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 t Deus tá cantando contra eles e coto Rá-Batá-Gashá e a lá-Batá-Gashá Oi, assai, né, tá, bê, que mandará Ure, bê, que mandará, sou, Rá-Batá Rá-Batá, lá, bá, da Gashá Ai, Jesus, é forte, mano É forte, mano, que tá vencendo Clama mais que desce Clama mais que tu pode tocar Dama mais que tu pode tocar Abre a tua boca que tu vai tocar Abre a tua boca que tu vai tocar Recebe, 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 recebe agora Recebe, começa a tomar posse, começa a tomar posse do que tem Abre a tua boca que tu vai tocar Abre a tua boca que tu vai tocar Abre a tua boca que tu vai tocar